Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Nós viemos aqui numa lenda que foi passada para a Thaís, certo Thaís? Isso mesmo, um inscrito passou para a gente, Thiago. Falou que ele já morou aqui há um tempo atrás, junto com a esposa e com o filho dele. E disse que o filho dele, Thiago, via uma senhora nessa casa. E faz 10 anos que eles mudaram daqui, mas ele falou que aqui ele escutava bastante barulho, mas ele nunca viu nada, mas o filho dele falava que via uma senhora. Diz que até desmancharam a casa, né? Sim. Ele falou que faz muitos anos que ele não passa aqui também, né? Que ele acha que é desmanchado. E pelo que a gente viu, parece que está desmanchado mesmo. É, a gente viu que tem um chão aqui, não tem parede. Mas eu vi que parece que tem um telhado ali, pessoal. Então a gente... Oi, estamos perdendo mosquitas. Então a gente vai dar uma volta ali, vamos olhar como que é o local. sentir para a gente estar voltando à noite. Isso aí, Thiago. Olha, eu estou até assim, olha, por causa dos mosquitos. Está demais, né, cara? Está bastante. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais uma aventura. Cara, o caminho aqui está complicado. Cuidado, cobra, hein, Thiago? Que perigoso. Olha o matagal que está. Não tem caminho, não, né? Não tem, cara. Isso aí, na verdade, não é nem caminho, né? Então, está me incomodando. A gente tem perna e longa. Perna e longa. Ah, desmancharam mesmo, olha. Mas deixaram os móveis, olha. Mas será que... Mas será que era dele? Eu acho que não, Thiago, porque ele falou que aqui era uma fazenda, né? É isso. Então, acho que depois que ele saiu já veio mais moradores. Olha, deixaram o colchão, sofá, patroto de sofá lá. Berso, Thiago, olha. Berso. Vamos olhar. E era só o filho dele que via? Ele falou que sim. Nem ele nem a esposa não via? Não. Olha, tapete. Será que essa família saiu também daqui por causa disso, Thiago? Olha, tapete. Tem um sofá. Tem um sofá aí? Olha. Nossa, um monte de tapete. Olha o sofá. Para a gente tentar entender, olha. Aqui tem um colchão, né? Sim. Será que aqui era o quarto? Olha, porque assim, pelas divisões, olha. Talvez a casa caiu tudo e os cômodos ficam. Talvez aqui era o quarto, aqui era a sala. Aqui deveria ser outro quarto. Poderia ser um caso da... Uma cozinha. Da coisa. Aqui tinha uma varanda, Thaís, olha. Tinha uma varandinha? É, provavelmente entrava pela sala. Nossa, galera, eu estou tudo picando aqui. Nossa, e lá tem alguma coisa, olha. Sim. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Olha um negócio aqui, olha. De criança, olha. De criança. Aqui também poderia ser uma área, olha. Thiago, olha. Escadinha, olha. Aqui é o berço, né? Sabe o que eu estou achando? Entrava aqui, aqui é a sala. Ali é a cozinha por causa da coisa ali, sabe? Não, acho que lá era a sala. Aí aqui é a cozinha, olha. Essa parte aqui, cozinha. Mas lá tem a lavanderia? Será que não dava a ser a... Por que você fala que é a lavanderia? Porque tem um chãozinho ali, eu acho que lá ficava... Mas ali eu acho que é aquelas arinhas de entrada. É, pode ser. Aqui dois quartos. É. Eu acho, não sei, né? A gente está imaginando, pessoal. Ó, tem negócio de patente. Ó, a pia. Olha o outro sofá aqui, tem isso. É. Ó, eu acho que aqui era a cozinha. Você está vendo que o chão já era diferente? Ah, você falou que a cozinha era aqui, então. Sim. Ah, pode ser. Dá pra ir aí? Cuidado, tia avô. Olha, olha. Ó, rodinha de carrinho, ó. É. Deixe de prego, hein? Amor, será que ali não é melhor ir por ali, ó? Interessante. Cuidado. Isso aí é um poço. Amor, cuidado. De barrancar isso aí. É um poço. É um poço. Deixa eu até arrumar aqui um pouco a lanterna. Pra o pessoal ver. Galera, é fundo demais, velho. Olha ali, ó. Cara, até é medo, é isso? É. Antigamente, Thiago, tinha posto na área, ó. Aqui é provavelmente uma área. E ali é a lavanderia. Olha lá, ó. Tanque. É mesmo. Ali é o tanque. Ah, é verdade, vocês. Então ali seria a lavanderia. Outro tanque lá, tá vendo? Sim. Nossa. Mas eu acho que ele nem imagina que tá desse jeito, Thiago. Ele nem imagina, eu acho, que tá desse jeito. Ele falou, como faz muito tempo que ele morou aqui, ele achava que já tinha até desmanchado. Sim. Porque ele falou que começou plantação e geralmente essas plantações arrendam as terras, né? Cara, e essa senhora que o menino via? O que que é lá? Será que é outra casa? Não. Ele não falou nada pra nós, ele só falou da casa. Só falou da casa. Na hora que me apareceu ali, eu vi aquele telhado ali. Eu achei que lá era a casa, só que aí dali eu vi que tinha um negócio aqui. O que eu tô achando estranho, Thiago? Por que que tem esse tanto de imóveis aí? Ó. Nossa, parece algo de voodoo, mano. Parece mesmo, bonequinho de voodoo. Não parece? Ó. Essa é a minha, sei lá. Olha. Porque essa grama é cheia de daranha, hein, cara? Então, caramba. Meu Deus, tá tenso aqui. Amor, vai só você ali, ó, porque eu tô com medo de... Eu não vou nem entrar lá dentro, isso. É, só vai até ali pra ver o que que é. Parece que não é a casa. Cara, deixa eu olhar se não tem cobra assim em cima. Você tá maluco, filho. Ué, Thaís, é fechado aqui. Opa. Galera, não sei nem como que tá ficando a filmagem aqui, porque eu tô... Tô olhando por causa de cobra, velho. Pelo amor de Deus. Ah, dentro desse lugar você ainda tem, ó. Vocês não ficam brabos não, hein. Thaís do céu. O que? Tem cadeira aqui, cara. Tô olhando assim. Tem umas cadeiras aqui dentro, cara. Cuidado com o cobra, hein. Mano, olha aqui. Thaís, vem aqui pra você ver. Tô com medo de entrar. Eu tenho a impressão que tem alguém sentado nessa cadeira ali, mano. Será que era aqui que ele morava, então? Não, não pode. Não sei, cara. Tá vendo? Não tem porta, né? A porta é lá, mas lá não dá pra ir. Não dá? Porque lá era mato. Não sei se dá pra ir pra ir. Ixi, Maria. Ah, não tem jeito. Não dá, né? Não dá. O mato ali tá... Fechou. Não dá a impressão que tem alguém sentado nessa cadeira, né? Olha aí. Estranho, né, mãe? É a senhorinha? Tem mais aí, tia. É que só tem cadeira. E esse outro cômodo aqui, fechado? Então, tem que ver por ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só. Ai, tem mais alguma coisa ali, Tiago. Tem mais uma olhadinha aqui, ó. Ó, mas não dá pra ir, velho. Ó, tem tanque. Era outra casa, amor. Não dá pra ir, né? Era outra casa. Era outra casa. Olha o tanque. É isso. Ó, negócio de passarinho. Aham. Tá vendo? Sim. E era outra casa mesmo. Só que aqui não tem como entrar, não, ó. Não dá. Só tá o chão também. Agora, qual será, então, que ele morava? Ele falou... Ele só falou pra mim só uma casa. Ele não falou nada de tuia, nada de outra casa. Não falou nada. Escuta aqui. Oi. Será que nós tá no lugar certo? Ah, Tiago. Pelo que ele explicou, velho. Não dá pra passar, ó. A porta era por aqui, Tiago, ó. Tá muito perigoso. Opa. O quê? Vou guardar a roupa aqui. Põe a câmera aí. Galera, desertiu. Tenta pão. Ah. Não sei se eu consegui filmar, Thais. Tá perigoso aqui. Tiago, mais do lugar é tenso, hein, cara. Então, velho. E agora? E, Tiago, por que a pessoa mudou e deixou todos esses móveis aqui, cara? Já mudou, comprou o banco. Mas deixou muito móveis, né? Vai saber se não tinha mais indo também no pegado, né? Então, cara, não sei, velho. Sei que estranho é. Agora não sei se tem mais coisa pra lá, tá vendo? Então. Será que ele teria coragem um dia vir aqui e fazer uma investigação com a gente? Sprint Box. É, ele poderia vir, né, cara? Sei lá, né? Uma ideia. Ele viesse, contasse. Não cheguei a conversar com ele sobre isso, não. Ele só me falou, né? Falou assim, ah, Thais. Não, na hora que ele falou, Tiago, foi até legal. Porque ele falou, ah, Thais, eu morei numa casa muito louca. Que meu filho falava que vinha uma senhora. E aí minha esposa escutava barulho. Só que ele falou que o filho dele é pequeno. Era pequeno. Hoje ele falou que o filho dele tá com 42 anos. Nossa, faz tempo, não, que ele morou aqui. Ele é um senhor, já. Thais, olha ali, ó, uma cordona ali. Ah, então esse daqui já mais muita gente já morou aqui, então. Eu acho que depois que ele morou, muitas pessoas morou aqui. Ah, então deve ter morado. Bastante gente já morou aqui. Então, por isso que eu falo isso daqui, deve ser alguém que abandonou depois dele. Mas do jeito que tá aqui, ó, se você olhar por esse estaco aqui, eu acredito que já faz mais de cinco anos que isso aqui tá assim. Cinco? Rapaz do céu, isso daqui já tem mais de dez anos que tá desse jeito. Mais de dez anos, né? Abandonado desse jeito. Caraca, mano. Mas nós podíamos chamar um dia ele pra vir, né? Então, aí ele explicava certinho pra nós, ó, morei em tal lugar aqui, porque tinha outra casa ali. Sim. Agora não sei se tem mais coisa pra lá, mas o mato que tá, meu. É perigoso o cobra, cara. Aham. Né? Verdade. E os mosquitos? Ó. Tá louco. E, Thiago, agora eu tô pensando aqui, se ele não vir, nós podíamos perguntar pra ele se o filho dele não vem, né? Ah. Porque o filho dele que via. É. Não sei. Ah, vamos conversar com ele, né? É mesmo. Pessoal, o que vocês acham da gente vir aqui à noite e convidar eles, né? É claro, a gente não mostra, né, Thaís, quem que é a pessoa pra não dar a coisa. A gente preserva, né? É, a gente sempre preserva. A gente, vocês podem ver que a gente não mostra o pessoal aqui nos canal, mas a gente viesse, ele contasse pra gente o que que ele via, né? Seria interessante o filho dele. Então. Eu não sei se o filho dele mora na cidade. Então. Vamos conversar com ele certinho. Qualquer coisa, vem ele e o filho dele. É. Né? Se eles topar, né? Uhum. Pessoal, a gente vai convidar eles pra ver se eles vêm aqui, pra gente estar fazendo a investigação junto com eles. Pra eles tentar, pra eles contar pra gente o que que aconteceu, né? O que que eles viam, né? O que que ele via. O pai disse que também, parece que as coisas mexiam, né? Caíam, né? Aham, estava barulho, ele falou. Será que não era essa senhora que ela morreu aqui e ela ficou perturbando a casa? Tem que... Isso vai só numa investigação mesmo pra descobrir. Lembrando, Thiago, que ele entrou em contato com nós no WhatsApp. Então, deixa o WhatsApp nesse canal também, que o pessoal entra em contato com a gente. Manda um oi aí. Lugares aqui na nossa região. Isso aí, galera. Tá aparecendo o WhatsApp aí, ó. Adiciona a gente, manda um oi. Sempre que sair vídeo novo no canal, a gente vai estar enviando pra vocês. E também, se você quiser adquirir um boné. Thiago Furacão, ó. Top, né? Tá isso, boné, né? Tá aparecendo o Instagram aqui, ó. Thiago Furacão online. Manda uma mensagem pra gente passar o valor pra você do boné. E você manda o CEP lá pra gente, pra gente calcular o frete também. Aproveitando que são poucas unidades. Poucas unidades, pessoal. Acabou, acabou, né, Thiago? Tá super barato, cara. Né, Thaís? Uhum. Top demais o boné. Ó, acho que tá pegando ali na câmera, né? Cara, sensacional, mano. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu e a Thaís vai convidar esse pessoal pra vir de noite aqui com nós pra gente fazer a investigação. Então fica ligado lá no canal Thiago Furacão. O link tá na descrição pra quem não é inscrito. Vai lá e se inscreve também. Que a gente vai em lugares assim de noite, de madrugada e faz a investigação sobrenatural. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! 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 Fui!